Oi gente, eu sou a Regi da Director Amor e estou aqui para dividir notícias maravilhosas com vocês. Mas antes de dar essa notícia, eu quero falar de economia. E o lugar para economizar é aqui na Director Amor. Vem comigo! Eu te falei que você economizar, né? Então olha só, eu tenho aqui 2015 Nissan Versa Note com apenas 11 mil milhas. Sabe quanto? Somente 11.974. É muito bom preço, 11.974. Olha aqui, tem um outro japonês, Nissan Altman, ano 2013. Sabe quanto? A partir de 12.997. É isso mesmo, 12.997. E aqui eu tenho um dos carros-chefes da Director Amor. É um Ford Fuji, ano 2012, a partir de 10.451. E agora chegou a hora da notícia. Vocês já sabem que na Director Amor, se você não tem crédito, tem crédito ruim, ou só tem a T-Number, a gente aprova o seu crédito. Mas agora, mesmo que você não tenha T-Number, você consegue financiamento. É isso mesmo. É só trazer o seu passaporte e a gente aprova o seu crédito. Acesse o nosso site, acheimeocarro.com.